Nós vimos nos últimos anos, presidente, um questionamento muitas vezes na mídia sobre apoio e participação do governo no desenvolvimento industrial, questionando, quando não criminalizando essa ação pública de apoio e incentivo à industrialização e à indústria nacional. Muitas vezes colocando de forma pejorativa, o Brasil está financiando a venda de um produto para outro país, financiando a obra em outro país. E é importante que nesse momento se pergunte, qual nação desenvolvida no mundo não está fazendo isso hoje em dia? A China, a Coreia do Sul, o Japão, o Alemanha, os Estados Unidos, todos têm bancos, têm fundos que financiam de forma especial. Se vai vender uma ressonância magnética, um tomófilo para o Brasil, eles oferecem condições especiais para quem comprar ou quem exportar, desde que seja o produto alemão, seja o produto americano, seja o produto chinês. Só no Brasil isso virou crime e muitas vezes é tratado de forma pejorativa. E é importante que nesse momento a gente possa reafirmar. Se nós queremos reverter o cenário e o Brasil voltar a ter relevância no seu PIB, no Parque Industrial e no cenário internacional, é preciso a participação forte do poder público. E a isso também se propõe o PAC. Não ser apenas um conglomerado de obras, mas com a participação do Estado brasileiro incentivando para que as diversas cadeias produtivas que vão contribuir, seja na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana, na educação, tenha conteúdo nacional. Porque a China chegou onde chegou porque apostou em tecnologia, apostou em inovação, apostou, e eles têm todas as condições para isso, em ganho de escala.